O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 42 processos na quarta-feira, 10 de novembro. A sessão remota contou com apenas uma sustentação oral feita pelo advogado Rafael Rodrigues Prado em processo de Cachoeira Alta. O vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, comandou a sessão remota que reuniu os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.